A gente fez um desfile muito romântico, leve, bem feminino, onde a forma do corpo da mulher é o que prevalece e agora ela abandonou um pouco as plataformas e está voltando para o escarpão básico dela, porque a roupa já é tão elaborada que ela precisa de uma boa base para sustentar e a gente desenvolveu esse sapato que fez toda a diferença para nós na coleção e no desfile, na verdade é um escarpão que tem alguns segredos aqui dentro, mas é um escarpão clássico e acho que a maior inovação é ter feito as estampas da coleção no sapato, em verniz, o que você achou? Ficou lindo, acho que é o terceiro ou quarto desfile que eu tenho a honra de poder estar participando de alguma forma aí, indireta, auxiliar no Alexandre, na produção dos sapatos, tem muito em comum aí a questão de amar moda, de chamar Alexandre, mas ele é o grande criador, eu sou apenas o sapateiro que tento transformar as criações dele em um produto final. A gente está aqui no backstage do Alexandre Corvente e a gente achou por aqui a Maluca de Portoline, que é a estrela da nossa companhia de inverno. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua experiência de trabalhar com a Chute, você já tinha trabalhado aqui com a Márcia de Tomar? Não, eu sei que o primeiro que fiquei muito feliz quando eu fiquei trabalhando com a Márcia de Tomar aqui no Brasil, que é a nossa companhia de inverno, muito feliz, e pra mim foi uma experiência muito feliz. Eu sou muito feliz, 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 foi muito feliz, foi muito feliz, foi muito feliz. É, foi muito bacana o trabalho final. Olá, eu sou Mujem Tomar e eu sou backstage do Alexandre Corvente Show, eu participo no show. Então, o que eu espero ver no summer? Eu acho que vão ter muitas cores, muitas sandalas, eu acho que vão ter principalmente plaques, como plaques sandalas, como plaques sandalas, ou algo assim, porque eles são tão bonitas, com longas corretas, então eles são realmente in there. Bom, dicas de maquiagem, eu acho que essa é fácil. Uma toda game, tá sempre, a preferência que você tiver a pele clarinha, né? No verão, acho que não fica tão legal se dá pra botão de ar, mas no verão, você tem que comprar, tipo, laranja, rosinha, agora no inverno, como não. Mas a gente tá mostrando coleção de verão, a gente tá no inverno, eu acho que é legal o botão de verão. Não preciso mais nada, o olho, né? Não preciso mais de verão. A primeira diferença que eu falei quando eu tava com um scapã, que eram dois números maior de scapã no pé. Então, ele ficava, eu caminhava, ele ficava muito maior do que eu. E agora, no Fashion Rio mesmo, teve um desfile que caiu no sapato, né? No fim, já chegou a cair, a esquina só dos cachorros, eu fiquei arrastando ali na disfarçada de mim, mas por sorte era, eu falei, não, deu pra levar. Eu acho que, pra desfile, esse carro foi o mais difícil. Se você não tiver bem certo com o teu pé, ele acaba soltando atrás. Não, 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 não.